Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trago uma receita de um sabão líquido maravilhoso, potente. E você pode estar lavando sua louça, suas roupas, seu banheiro, sua calçada. Você faz com este sabão o que vocês quiserem, porque é muito bom. Então vamos lá, receita. Aqui eu estou com 5 litros de água, 2 colheres de sopa de soda, escama 98 e 50 ml de água a temperatura ambiente. Vou usar o detergente de coco, mas fica a sua preferência. Vocês podem usar qualquer um detergente. Eu vou usar o de coco, até porque o sabão de coco eu gosto muito. E para o sabão ficar mais bonito, para a gente não ter que colorir com o corante, eu preferir branco. Mas isso aí fica a seu critério. Aqui eu tenho 8 colheres de sopa de amido de milho, aonde se dá o nome de maisena também. E 50 ml de glicerina. Eu estou usando a bidestilada, mas vocês podem estar usando também a caseira. Vamos lá? Colocando o amido e mexendo um sabão líquido a frio, aonde você vai se apaixonar. Porque eu fiquei apaixonada por este sabão. Já testei e aprovei. E agora estou passando para vocês. Dissolve bem. Muito fácil. Muito fácil de fazer. E muito bom para você estar fazendo uso neste, deste sabão. Em todo o serviço. Em louça, em casa, geral. Colocando agora a glicerina 50 ml. E vocês vão ver que sabão lindo. Maravilhoso. O detergente. Vocês sabem a função deste amido? Para que o sabão, ele vai servir de quê? De um umcificante. Onde o amido vai estar engrossando o sabão. E a força maior deste sabão de amido de milho é quem? É a soda. A soda que vai cozinhar este amido de milho. Então, não precisa levar ao fogo. Porque a soda cozinha o amido de milho. E você vai ter um sabão muito bom. Aonde nos rende 5 litros. Se você quiser acrescentar receita, você faz mais sabão líquido. Do amido de milho. Ok, meus amores? Agora venho com a soda. E vai mexendo. Meus amores. Eu quero agradecer aos meus inscritos aí. Tem muita gente nova. Quero agradecer a todos vocês. Meu muito obrigado. E que vocês continuem assistindo este canal de Edna Produtos. Se inscrevendo. Se inscrevendo. Ativando o sininho. Compartilhando. Com toda a sua família. Seus vizinhos. Suas redes sociais. E faça também os seus comentários. Que eu vou ficar muito feliz em saber que vocês estão gostando dos meus vídeos. E o sininho. Ó que lindo, meus amores. Ó que maravilha. Que lindo. Com sabão de coco. Ele deu outra vida. Meus amores. Ó que maravilha. Muito, muito lindo. E sem contar que é mais uma economia doméstica, que meus amores, sabão líquido no mercado está, é caro. Olha que lindo, mostrar para vocês de perto a belezura que está esse sabão líquido, onde vocês podem estar usando também como detergente. Olha que maravilha, olha que lindo, meus amores, muito lindo. Vou pegar uma bacia transparente, para você ver que belezura. Muito lindo, muito lindo. Olha, meus amores, como é fácil de fazer este sabão. Olha, meus amores, que maravilha. Olha que lindo, olha que lindo. Olha que lindo. Parece um mingau. Mas não é mingau. É um sabão líquido de amido de milho. Meus amores, olha que maravilha. Olha que lindo, olha que lindo. Ah, estou apaixonada. Muito lindo. Então, aqui, meus amores, está o nosso sabão lindo e maravilhoso. E aqui, já encerrando o vídeo com vocês, espero que gostem e comentem. E olha que lindo. E deixe ele descansar por uns dias, para que vocês possam estar usando este sabão. Meus amores, meus amores, estou apaixonada. Olha para isso. Olha que maravilha. Agora, vindo com o teste da espuma. Pegar um pouco de água. Vai estar fazendo o teste com vocês. Olha para isso. Olha para isso. Olha. Olha só o vaso. Colocar um pouquinho. Olha. Olha. Paulo, meu amor. Olha só o vaso. E aí, já estou fazendo. Viu, meus amores. Que a soda aqui... E eu coloquei a mão. Mas vocês não façam isso. Eu sempre já tenho costume. E a sua espuma... pronto meus amores tchau e até o próximo vídeo se Deus quiser não esqueça de deixar o seu gostei que vale ouro para mim tchau até o próximo vídeo se Deus quiser nos rendeu 5 litros de sabão olha a maravilha tchau